Na Dataprom, desenvolvemos soluções de alta performance para as áreas de mobilidade urbana, segurança pública e para a gestão eficiente de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Nossa principal ferramenta de gestão é o software Antares Evolution. Nele, é possível centralizar todo o controle de trânsito e segurança de uma cidade, fornecendo dados em tempo real com diversas soluções integradas. Conheça algumas delas. Para mitigar os impactos do aumento do número de veículos em circulação e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, desenvolvemos tecnologias que geram planos de tráfego dinâmicos e melhoram a fluidez no trânsito. Com destaque para os semáforos inteligentes, que automatizam os tempos semafóricos. Sensores de detecção veicular, que geram dados em tempo real do volume de veículos nas vias e a botueira inteligente, que prioriza os pedestres e pessoas com dificuldade de locomoção. Uma rede integrada de transportes deve priorizar a agilidade, a segurança e a facilidade no deslocamento dos usuários. Soluções como a prioridade seletiva inteligente, a bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial e integração com todos os meios de pagamentos digitais, trazem mais velocidade para todo o sistema de transporte, além de tornar a gestão dos recursos mais transparente e auditável. Para uma gestão rodoviária segura e eficiente, além dos painéis de mensagem variável, temos uma solução integrada para monitoramento de velocidade com radares de última geração, com dispositivos automatizados para leitura de placas OCR e fiscalização de acidentes 24 horas por dia e em tempo real. Nos centros de operações implantados pela Dataprom, segurança pública é uma prioridade. Sistemas de CFTV de alta performance e a recente tecnologia de cercamento eletrônico, que cruza de forma inteligente os dados e padrões de movimentação de veículos e pessoas, oferecem para as forças de segurança dados mais assertivos para a tomada de decisões no combate ao crime. Com o objetivo de otimizar o fluxo de passageiros e dinamizar os processos de logística e segurança, desenvolvemos diversas ferramentas, como os controles de acesso a ambientes restritos, sistemas integrados de controle de passagem em nível para ferrovias, monitoramento por CFTV e identificação em tempo real de objetos e pessoas. Dataprom, soluções inteligentes para mobilidade.